O Pedro vem para a cobrança de escanteio, aqui pela direita, bola para a área, o toque de cabeça, a rede balança, gol, é o Pereira, para o ato oético. O Atlético está atento o Neil Dawson, vem para a bola parada, o Atlético é rede, gol, 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 gol. O Atlético, o Atlético, o Atlético está atento o no tornador, apurado, vai, o Pablo foi traído, o rebote, gol, 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 gol. Gol do Atlético! É dele! Contra a tensão ali com o Marco Rubem, levantamento, cabeçada do Léo Pereira! Gol! Do furacão! Léo Pereira de cabeça! Defender, ligão, bateu bola rápida na segunda sábado, ele o gol! Léo! Gol! Sobe o ícone! Léo Pereira abre o placar da decisão! Visão e S.T.A.P.S. Sentido em casa! Tchau! Para o outro vídeo é apagado! Ele permite a procedura e te dê conosco! Tchau.